André, nesta noite, a Igreja te confia uma importante missão. Entregue sua vida, os projetos pessoais de cada dia e os seus mais bonitos sentimentos para fazer da Karen, desta moça que um dia Deus colocou no seu caminho, uma jovem feliz e realizada na vocação que ela escolheu diante de Deus, de ser tua esposa, tua companheira e a mãe de teus filhos. E o mesmo, Karen, a Igreja também te confia nesta noite. Entregue sua vida, os projetos pessoais de cada dia e os seus mais bonitos sentimentos para fazer do André, deste moço que um dia Deus colocou no seu caminho, um jovem feliz e realizado na vocação que ele escolheu diante de Deus, de ser teu esposo, teu companheiro e pai de teus filhos. E nesta missão tão bonita que vocês abraçam aqui no altar da Igreja, nunca se sintam sozinhos. Deus estará todos os dias na frente de vocês dois, iluminando e abrindo os seus caminhos para que vocês alcancem a felicidade que Deus lhes prometeu na vida. E aí E aí E aí E aí Come and take, take me, take me, take me, take me, take me, free your ghost, no they can't, heart us both, take me in, don't let go, breaking up, come and touch, take me in, free your ghost, no they can't, heart us both, take me in, don't let go, breaking up, come and touch, no they can't, heart us both, take me, 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 take